Olá! Tudo bem com você? Para você que já fez aquela primeira aula, já treinou as teclas, a identificação do Dó e Mifá Sol aqui no piano, vamos para as nossas duas primeiras músicas com a mão direita. Sim! Vou falar uma coisa apenas sobre a posição das mãos para essa aula de hoje, ok? A posição correta é essa daqui. Mãos arredondadas. A gente toca com essa partezinha aqui dos dedos, com a ponta dos dedos. Não é espalmada. Cuidado para não descansar as mãos aqui no piano. É essa postura aqui, é essa posição aqui, ok? Se você estiver no piano, você vai contar quatro Dó. Um, dois, três, quatro. E é aqui que a gente vai fazer. Esse Dó aqui é chamado Dó Central, ok? Se você estiver tocando no teclado, em um teclado, o teclado não tem essa partezinha aqui, essa oitava aqui, depois eu falo que é uma oitava. Aí você vai contar um, dois, três e vai chegar nesse mesmo Dó Central. O que você vai fazer inicialmente? Colocar o polegar em cima do Dó Central e um dedo em cada tecla. Estou com a mão aberta aqui para vocês visualizarem melhor, ok? Um dedo em cada tecla. Por enquanto, o Dó vai ficar com o polegar, o Ré com o segundo dedo, Mi com o terceiro dedo, Fá com o quarto dedo e o Mindinho, né? O quinto dedo vai ficar na tecla Sol. Eu sempre falo, gente, no início, Super Bonder, coloca Super Bonder, entre aspas, né? Nos dedos aí. Coloca, posiciona as mãos, procura deixar, mesmo na medida que tocar, a mão paradinha, cada dedo em sua tecla devida. Não é sempre que é assim, viu, gente? O Dó não é sempre tocado com o polegar, o Ré não é sempre tocado com o indicador, mas nessas primeiras, assim será, ok? A gente vai trabalhar com cinco notas, né? Cinco teclas. Temos cinco dedos, então a gente vai deixar dessa forma aqui. A posição, digamos assim, a posição de Dó. Aí, qual o outro passo? Vou deixar bem visível aqui, dá um print aí, tenta imprimir ou então segue do celular depois. A gente não vai começar ainda com a leitura na partitura, ok? A gente vai fazer algumas músicas apenas com as notas escritas, até mesmo para vocês continuarem, né? A se acostumar aí com a posição das teclas. Então, aqui já está escrito qual nota, quais notas você deve tocar. Mas você pode observar que elas não estão normais, assim, em linha reta, né? Tem notas descendo, tem notas subindo. Aí, aqui sim, 3 Mi, 3 Mi, elas estão no mesmo nível, aí desceu no mesmo nível. A gente vai pensar isso, guardar isso, isso tem um porquê. E isso vai ajudar, vai nos ajudar quando a gente estiver fazendo a leitura de partituras. Sempre que as notas estiverem descendo, isso serve aqui para as bolinhas, para as notinhas aqui, tá? Sempre que as notas estiverem indo para baixo no papel, elas vão andar, elas vão descer. Elas vão para mais grave, vão para uma nota mais grave, vão para a esquerda aqui do piano. E sempre que tiver esse desenho aqui de subir no papel, notas subindo, vai subir aqui também, vai para a direita do piano, ok? Vai para a direita, vai ficar um pouco mais aguda, ok? Vou fazer essa primeira nota, essa primeira música, uma vez, devagar. Depois eu vou falar porquê que tem uns tracinhos aqui, aqui tem 3 tracinhos. Muita gente, eu acho que já vai deduzir o motivo. Se você já fez piano, teclado alguma vez, com certeza você já sabe. Então, ó. Muita gente, eu acho que já vai deduzir o motivo. Observou que teve notas que eu dei uma paradinha nelas, a última eu demorei bastante, teve outras que eu segui? Seguinte, se apenas a nota estiver escrita, toca e vai para frente, vai para a nota seguinte. Se tiver um tracinho, igual acontece aqui, ó, um mi como tracinho, o ré como tracinho. Isso tem a ver com os tempos, né? A duração de cada nota, porque a música não é feita apenas de sons, né? A gente vai ver mais para frente. É feito de sons, de silêncios e de ritmo, intensidade, enfim, tem muitas coisas. Aí, quando tiver um tracinho, você vai demorar um pouquinho. Já viu o pessoal de banda, marcando, né? Tu fazendo isso aqui. Esse mi aqui vale dois tempos, esse ré, dois tempos, esse mi, dois tempos. O que quer dizer dois tempos? Quando você toca nota, você espera mais um tempo. Você espera mais um pouco. É como se coubesse uma outra nota ali. Só que você vai esperar segurando, tem que soar no som, ok? Vou fazer mais uma vez. Vou bater o pé, acho que vai dar para você ouvir a marcação aqui. Cada batida minha que você está ouvindo é um tempo, né? É uma marcação, é uma pulsação. E o último dó tem três tracinhos. Quer dizer, você toca e ainda espera mais três tempos. Quer dizer, é um dó de quatro tempos. É um dó bem longo. Então, eu vou fazer novamente com a marcação, ok? Então, eu vou fazer novamente com a marcação. Observou no final, o dó de quatro tempos, ó. Dois, três, quatro. As notas de dois tempos, né? Por exemplo, um, dois. Uma outra nota de dois. Um, dois, né? Uma nota com duas batidas. Vou tocar pela última vez, mais rapidinho. Essa música é mais rápida. E atenção, não queira tocar de uma vez, rápido, né? Vai no seu andamento, no seu ritmo. Na medida que estiver acertando, estiver fácil. Aí sim, aos pouquinhos, vai acelerando, ok? Não acelere de uma vez, nunca. Ok, pessoal? Depois, posta aí nos comentários. Eu consegui, eu já toquei, ok? O próximo vídeo, Jingle Bells, ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau.